Fortes polêmicas em travessia, Cidália seguirá inconformada com o fato de Ari ter se tornado sócio da construtora de guerra, certa de que o amigo não passou ações para o gerro, como o rapaz alega, a assistente pedirá ajuda a Elô para provar que o noivo de Kiara falsificou a assinatura do sogro eu desconfio que tem mais cartas na manga pela prepotência como me encarou, dirá ela para a advogada eu nunca confiei nele, Elô, e sempre alertei o guerra que mantivesse o pé atrás com ele sempre muito subserviente, eu não confio em pessoas muito subservientes, comentará Cidália Elô vai ficar chocada ao saber que o ex-marido de Brisa teria dado o golpe no sogro e perguntará qual posição Ari passou a ocupar na empresa após conseguir as ações em pé de igualdade comigo e com guerra, informará o assistente Elô indicará um perito para elucidar o caso Cidália ainda contará à delegada que o golpista cancelou a aquisição dos casarões maranhenses e assim acabou com o projeto de vida de guerra que era construir um shopping no lugar dos imóveis mesmo quando esse Ari for desmascarado mesmo quando for preso, nós já perdemos aqueles casarões lamentará a executiva essa não é a delegacia adequada eu vou te encaminhar para onde você deve fazer a denúncia e te passar o nome de um perito excelente que já pode fazer um trabalho particular para você invalidando o que ele falsificou explicará a policial é disso que eu preciso, Elô responderá Cidália satisfeita com as orientações da amiga mas vale lembrar que não tem falsificação nenhuma é a assinatura de guerra ou seja, guerra perdeu essa batalha para Ari e o que vocês pensam disso? deixe nos comentários sua opinião deixe o like, se inscreva no canal e com mais notícias de travessia a gente volta aqui e informa para vocês fiquem todos com Deus uma ótima semana e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau